Hello everyone! Você sabe o que significa a expressão change your tune? Usamos change your tune quando queremos dizer que alguém mudou de opinião ou de atitude sobre algo. Literalmente seria mudar a melodia. Então vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Ele queria morar em Miami, mas mudou de ideia quando descobriu o quão caro seria. He wanted to live in Miami, but he changed his tune when he discovered how expensive it would be. Ele foi muito rude com ela, mas mudou de ideia quando descobriu que ela era muito rica. He was quite rude to her at first, but he changed his tune when he found out that she was very rich. He was quite rude to her at first, but he changed his tune when he found out that she was very rich. Ele costumava adorar churrascos, mas mudou de ideia quando se tornou um vegano. He used to love barbecues, but he changed his tune after he became a vegan. He used to love barbecues, but he changed his tune after he became a vegan. Faça agora uma frase com change your tune nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, Facebook e procure pelo podcast Melhor Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço and see you next class.